Quando você não perdoa, você está preso no passado. Perdoar uma pessoa não quer dizer que você está concordando com o que ela fez, não. Você está simplesmente tirando esse peso, esse fardo que você fica carregando, que está te impedindo de ser feliz. Está te impedindo de você aproveitar as pessoas que estão ao seu redor. Você fica ali o tempo todo pensando, volta e meia, você está feliz, aí quando vem, pá, você lembra daquela situação. Aquilo é tão desagradável, né? Então, assim, perdoa por você, entendeu? Quer dizer que você está querendo se dar uma nova chance, uma chance de você seguir em frente. O que aconteceu com você, usa isso como um crescimento, que te ajudou a crescer. Agora você não vai mais viver aquela situação porque você já é mais experiente. Porque se você ficar prisioneiro do passado, nossa, tantas coisas vão passar na sua vida e você não vai perceber, né? Porque também o ódio, a raiva, ela te afasta do amor. Ai, fulano fez isso, fulano... Gente, ele fez. Ó, às vezes você sofre tanto, a pessoa nem sabe que você está passando por aquilo, porque ela, na consciência dela, não fez nada demais. Porque cada um tem um jeito de pensar diferente. E aí, às vezes, você empacando sua vida por dias, meses, anos, décadas, por uma pessoa que, sabe, está nem aí para você. Ele está aproveitando a vida dele, está fazendo. Então, vamos lá.